O Prato está falando dessa camisa que ele vai vestir, ele gosta da 12, mas 12 já tem dono, qual é o dono da 12? O presidente já dirá qual é, ou o entrenador, ou o que disponga disso, já dirá qual é o número, mas estou tranquilo, mais allá de que a mim me gusta elegir o número, não lhe dou a importância, que sim lhe dou ao primeiro dia de treinamento, de conhecer meus companheiros, ao entrenador e ao corpo técnico e a toda a gente que trabalha com eles. Bom, a camisa só pode ser qual? A 9, do Reinaldo, do Dadá. O Tardelli, está embora então? Não, o Tardelli ficou com a 7. Porque a 9 é do Tardelli. O Tardelli fica com a 7. Você vai tomar a 9 do Tardelli? Não, vou tomar a 9 dele e vou dar para o Prato.